Vamos falar com ela, Simone Oliveira, que chega trazendo as informações aqui da nossa região. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias. Em Conceição do Pará, no centro-oeste de Minas, uma motociclista morreu e um homem ficou gravemente ferido num acidente na MG 423. A batida envolveu a moto em que a vítima estava e dois carros. A morte da mulher foi confirmada ainda no local. O motorista do carro foi socorrido inconsciente com traumatismo craniano grave e ferimento no peito. Ele foi entubado e encaminhado para o hospital. Em Formiga, a polícia civil indiciou um homem de 22 anos por estupro de vulnerável. A vítima, de 11 anos, é primo do investigado. Sob ameaças, a vítima disse que o suspeito a levou até uma área de mata onde ocorreu o crime. Após investigações, a polícia representou pela prisão do suspeito que foi convertida pelo Poder Judiciário em medida cautelar. O acusado deve se manter a uma distância de 300 metros da criança e não ter qualquer contato com ela. Ainda em Formiga, um homem de 40 anos precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros após ficar preso no elevador de um prédio no centro da cidade. De acordo com o corpo de bombeiros, no local foi constatado que não era possível obter o alinhamento da cabine com o pavimento. Mesmo assim, conseguiram e retiraram o homem. A vítima foi removida sem nenhum tipo de lesão. O elevador foi desligado até a chegada do técnico para avaliação. Em Lagoa da Prata, um homem de 45 anos foi preso após dirigir embriagado e capotar o carro na MG 170. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada por populares. O condutor estava dirigindo completamente embriagado e em alta velocidade, momento em que perdeu o controle direcional do veículo, saindo da pista e capotando na via vicinal. Em Bambuí, um idoso de 66 anos, suspeito de estuprar a neta de 11 anos, foi preso. Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início a partir da denúncia de funcionários da escola onde a vítima estudava ao Conselho Tutelar. Na ocasião, a criança relatou a uma amiga que estava com medo de estar grávida, pois estava sendo abusada pelo avô materno. A delegada, Cláudia Cipulo, responsável pela investigação, disse que, abre aspas, Durante o depoimento, a menina confirmou ter sofrido os abusos pelo suspeito por várias vezes. Fecha aspas. Com as informações, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida e cumprida. Em Alpinópolis, um caminhão carregado de ração para cães tombou na rodovia MGC 265. O motorista do caminhão disse à polícia que foi ultrapassado por um carro. Durante a ultrapassagem, o carro fez com que o caminhão fosse deslocado para o acostamento, perdendo o controle. O motorista foi socorrido pelo SAMU com ferimentos e dores pelo corpo. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.